Bom dia, boa tarde, boa noite, ou então, boa tarde, se você está assistindo esse vídeo na quinta-feira, hoje, quando ele está chegando às três horas da tarde, ao canal Arte ao Vivo, mais uma edição do Perfolatino, e hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, muito querida, que é a Diana Olaudi. Então, no ar, Perfolatino. A CIDADE NO BRASIL no Canadá, quando, e eu julgo que isso é muito importante, quando começamos nós, de Brasil, de México, de China, do Oriente, do Sudeste Asiático, e tudo isso, a ter uma presença muito mais forte no contexto da produção e performance internacional. já que, por outro lado, vocês em México já estavam, como dizemos sempre, um pouco mais avançados que nós em Brasil, mas, de todos modos, isto foi um encontro memorable. Foi desta forma que encontrei a Diana Olaudi, que fez performance em um dos dias de este memorável encontro. está aqui, na página de Giana, com uma das coisas que é muito característica de seu trabalho, que é o trabalho com a terra, que era uma característica, não sei se ainda se queda assim. E depois, nos encontramos em Prontos, que foi uma curadoria que fizemos eu e Martins Reiteria em um projeto de Rogério Nagaoca, que foi feito em Sesquim, em São Paulo. E depois, nunca me olvido disso, em Exceres, em México, foi um orgulho muito forte de ver isto. Eu falei outro dia com Víctor, a proporção que tinha o cartaz, a exposição de nossos nomes, na portada do cartel, muito grande, não era esta, mas que me guardei, era uma coisa como se fosse esta, mas muito, muito maior, não é? Então, ao dobrar uma esquina, um caminho que nos levava à Exceres, de pronto, nos encontrávamos com nossos nomes imensos, não é? Como se fosse uma... era muito interessante. E já em Quebec havia leído este texto sobre os começos da performance em México, um Archive of Inspiration, um texto de Bárbara Classen, que falava sobre Luís Felipe Ortega e Daniel Guzmã, ou seja, uma coisa muito antiga da história de México. E não me imaginava, neste momento, quando encontrei isto em um magazine em Canadá, que depois teríamos um encontro tão forte, mas eu já deveria imaginar isto. Então, este foi todo o começo deste trabalho, que, incluso, em Prontos, tu continuaste com essas incursões, com uma espécie de pigmento, não sei, de terra, que pintava o ambiente, tudo isso, e continuava. Na realidade, em Brasília acabei. Em Brasília terminé, foi uma série de cinco anos. Bom, podemos começar por isto, então, fala sobre isto, sobre esta série. Pois agora sim que sobre os encontros. Quando eu os encontrei, eu estava como em um termino meio de uma exploração de terra. Me refiro ao termino meio porque estava na metade do tempo do que durou a série, foram aproximadamente cinco ou seis anos trabalhando com terra. E quando tive a oportunidade de ir ao Brasil com vocês, levei a última série, digamos, de terra, que se chamava Rojo Expiación. Aí ia já sacar tudo de terra, já não ia voltar a utilizar terra. E me costou muito trabalho. Me costou muito trabalho. Iba embarazada de sete meses. Quando vocês chegaram a México, perdão, de um mês. Quando vocês chegaram a México, sete meses já levava de embarazo. Então, aí se terminou. Usé as três terras em espaço de Exteresa e não volví a usar terra. Foi um processo bastante difícil, mas muito lindo. Eu acho que quedaram peças com registros fotográficos muito interessantes, já com o embarazo. E eram muito interessantes também como os rostros da gente que me rodeava observando. Eu encontrei rostros muito gostosos, rostros mais tímidos. E alguns tranquilos. Foi algo curioso, mas me gostou muito. E foi a última peça da série de terra. Eu levava um mês de embarazo. Passaram, que me parece, sete meses de que nos volvimos a encontrar em México. E aí cerrou a trilogia. Eu comentava que para mim era, havia sido uma peça muito importante porque foi o cierre de seis anos de exploración. com essas três terras, que eram de color verde, roja e negra. Então, cerrarlo já em minha condição de embarazo foi muito importante. E também, me gostou muito como o calor do Brasil. Como que foi muito interessante como actua o calor para a última peça. Ah, sim. E a terra verde foi quando tu fizeste isso em Quebec. Sim. Ah, sim. Então, era uma sequência de terras. De terras. Com cores diferentes. Tres cores diferentes. É uma relação... Bom, claro que não é planeado isto, mas te quedaste embarazada depois disso, falaste. Então, havia... Tu ves como se foi uma preparação do corpo para esta nova fase? Ou não? Sim. Sim, sim, sim. Foi uma... Por isso te digo que o Brasil foi como muito interessante porque entendia que este processo final tinha que cerrar precisamente como este entendimento de a terra com o corpo e minha condição de embarazo. Ou seja, sim, precisava como hilar essas conexões e poder cerrar este ciclo de seis anos. Com uma ideia de corpo completamente diferente. Ah, bom. Então, fizeste a performance para... O que fizeste, o que fizeste para que pudesse mudar uma situação. Este é muito interessante. Não foi o seu primeiro trabalho. Ou seja, você sempre faz esses trabalhos de muito tempo ou não? Este foi o seu primeiro trabalho? Sim. Este é o meu terceiro trabalho. Primeiro fiz uma série de água que foi muito pequena, em realidade. Foi como dois anos de trabalho. Depois fiz esta série de terra que foram seis anos de trabalho. E agora estou atualmente com a série de aire que tem... Justo desde que começou a pandemia. Que interessante. E isso é muito interessante porque a pandemia tinha que ver com uma doença que impedia que o aire circulasse. Então, isso é uma investigação muito séria. E, bom... Isso foi mudando. Isso foi mudando. Isso foi mudando muito. Porque... Isso foi mudando muito. Isso também significava algo sonoro. Algo de frequência. Algo de comunicação. Mas com a chegada da pandemia de repente também entraram os organismos. Sim, claro. Sim, claro. Então, por isso foi mudando o sentido, digamos, de como utilizar ou como começar a fazer em acção algo que está em efímero. Algo que não... E o primeiro que pude como conectar, pois é o aroma. Ah, sim. Então, comecei a fazer um trabalho sobre vainilla e a cultura da vainilla e a cosmogonía, precisamente de estes lugares onde se cultiva vainilla, a situação política. Então, por isso foi mudando muito, ou seja, entendendo muito. Que, no final, é um pouco conectado com a terra. Ou seja, no final de contas são elementos básicos, não? Sim, claro. Comecei com o água, depois com a terra, depois com o ar. E no final vem o fogo, não? Então, é uma... Temos que falar sobre isso depois, mas eu queria retornar um pouco aos começos, porque você é uma pessoa muito jovem. Uma vez eu estava falando com Katnira Verlo e disse que sua geração, que penso que seja um pouco a mesma que você, Diana, que ela começou a fazer performance vendo os mais velhos em exterior e em outros lugares, a fazer performance. Ou seja, há um processo de... Mimesis não seria o termo mais adequado, mas de todo mundo... Então, os mais jovens vão ver os veteranos e assim também começam a fazer suas coisas. Isso vai se cumprindo como um ciclo constante. Isso é uma coisa, inclusive, muito interessante que eu vi em México. Você passou isso contigo também? Muito parecido. Eu não tenho tanto tempo. Katnira ainda é uma performance que leva mais tempo de carreira, mais fazendo ação. Então, talvez não demasiado, mas me refiro que desde o princípio sempre foi muito activa. Ou seja, sempre estive nos festivales de performance e mais, então, tem, nesse sentido, muito mais experiência que eu. Eu não considero que nem ela, nem eu somos assim como... Já uma geração jovem, mais me dizem que está ficando como nessa geração, precisamente, onde performanceiros educavam a performanceiros, por dizer isso de alguma maneira. E compartilham com os que atualmente são performanceiros, já, digamos, de que começam a ser uma escola acercando-se mais vieja, né? E que, ainda assim, vou fazer o parênteses, sinto que precisa investigação. É precisamente essa geração. Essa geração que se quedou, como, precisamente, estudiando com esses performanceiros, Melquiades Herrera e demais, né? Eu vou perguntar isso mesmo, porque hoje mesmo, arreglando as coisas para a entrevista, me apareceu novamente o nome de Melquiades Herrera. Então, há como uma pedagogia prática que se propagou e que agora estão também a fazer o que se chama, genéricamente, estudios de performance. Ou seja, se está... Já há academia. Ou seja, eu, digamos, eu não sou da academia. Eu venho de estudar com acadêmicos, ou seja, com gente que rompiu, incluso, com a academia e se tornou rebelde, no sentido, né? De o que estava acontecendo no arte em México. E, bom, está essa grande legenda que é como se formou ex Teresa, né? Por artistas que chegaram e tomaram o espaço, fizeram esses festivales que foram... São ainda toda uma instituição e que, em parte, eram muito, muito, muito... Não pode ser rígidos, ao contrário, eram completamente desfachatados, né? Ou seja, essa como liberdade que se fala de esses festivales, eu já não a vivi, por exemplo. Sim, conheci esses festivales mais institucionais. E agora, eu acho que as generações que estão saindo de academias, estão totalmente fazendo performance desde a investigação e fazem essas grandes tesis, né? Então, acho que... Em este momento, havia uma liberdade, mas também foi um momento de inauguração de toda... de toda uma coisa que falei com Víctor também, que foi o arquivo, né? Então, também começou essa preocupação de não deixar que o efímero tomasse conta de tudo. Bom, o que acontece é que ex Teresa é um projeto sério, mas o ser sério não quita que era sumamente desfachatado ao mesmo tempo. Sim, sim. Isso é incrível. Isso é uma coisa que nos encantou. Ou seja, encontrar esse equilíbrio outra vez, digamos, como desse mito de como se fazia performance, pois... ...ha sido muito difícil. Sim, sim. Me acordei, incluso, que quando estava a ver as coisas aqui, que tu performaste na sequência de eu, quando eu fiz esta... esta... em preciso... Não, como está? Ah, sim, aqui. Quando eu fiz esta heresia, na tarde da igreja de ex Teresa, em sequência, foste tu que venia depois na programação. A sequência era um... a ver... o jueves 8 às 19 horas. Era um jueves como hoje, né? Então, primeiro era Sara, que agora está em Maranhão. Depois fui eu, com minha ex heresia de leitura de guru. E depois tu, na sede de terra roja. expiação. Que era justo... Então... estábamos... como se foi um ritual, uma celebração, totalmente... como se diz isso em espanhol, mas em português dizemos com uma palavra um pouco complexa, disruptiva. era uma... uma... uma situação... bom... eu leia os nomes de... uns 20 ou 30 diabos diferentes da Idade Média. E estava atrasado como um Cristo morificado, né? Como um Cristo branco, como imaginavam os cristianos católicos, mas a fazer todas as coisas miseráveis que não se esperava de um Cristo católico e nem o atal máximo da Igreja. Então, sempre havia este clima, né? de enfrentamento, de ruptura, de... que é isto que estás a falar? de uma... de uma... de uma... de uma... uma coisa... muito louca, muito diferente e, ao mesmo tempo, importante para nós, né? Esta é uma performance, por meu ponto de vista, é uma performance muito importante para minha história também. Então, acho que é isto. Este espaço de verdade que é Ex-E-Esa foi legado para generações sucessivas, né? Então, quando chegaste já havia uma história... muito grande, né? Que tu... de este modo estava na sequência. Bom, depois... então, quando terminaste o ciclo, este... podes falar também dos outros trabalhos? Quando começaste, com que? Com que trabalho? Com... Bom, primeiro... na verdade, fiz muito performance para entender que é o que queria fazer dentro do performance. Não sei se isso é trabalho ou uma grande investigação. Sim, por suposto é também. Ou me estava divertindo muito porque, de verdade, este... então, voltando um pouco para a geração que me tocou estar em os talleres, digo, em estas, compartilhando estes saberes com outros artistas de performance, foi muito rico. Me tocou estar com Pancho Casas, Elvira Santamaria, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então... me tocaron talleres pequenos também de Mônica Mayer. Bom, enfim... ou seja, acho que... isso me permitiu conhecer a... se não a todos, a grande maioria, ao mesmo momento que eu pude... compartilhar espaço. Então... estou muito agradecida, nesse sentido, de que me tocara... quando ainda a academia não estava totalmente absorvendo o performance. havia como uma necessidade de reconhecimento, me parece, que se necessitava que estivesse na academia, mas ao mesmo tempo, isto... sinto que o volviu demasiado rígido para mim, que o vivi de outra forma. Ou seja, isso é apenas como algo importante, não? Como queria seguir fazendo performance. Então, me puse a trabalhar muito. muito performance na rua, todos os lugares que me convidavam, nas festas, incluso... isto de conhecer a muitos amigos performanceros, pois eram grandes festas performáticas, e se seguia fazendo performance, não? Houve uma festa, houve uma festa performática, incluso de um dos veteranos, que foi Víctor Martínez, que foi uma festa em um apartamento, que foi incrível, que todos se quedaram muito loucos, e que tinha... e foi uma das festas performáticas nessa época. E havia também, coloquei como... os vários veteranos Víctor, não é? Porque Víctor Muñoz, Víctor Martínez, todos esses Víctor que foram criando uma espécie de sequência, não? Isto era o mais admirável, que nos encantava. Então, depois dessas experiências de investigação, que fizeste? Foi quando já quis trabalhar, com a Alicia em específico, ou seja, quando me dei conta de que também me gostava demasiado experimentar a performance como em diferentes ambientes, digamos, foi quando decidí fazer essas três líneas de trabalho diferentes, nombrá-las de uma maneira como muito personal, ou seja, Alicia, nome de minha mãe, mas também, digo, de gostos infantis que eu tinha, Toti, que foi a etapa mais... pois... fresca, era a minha juventude em pleno, não? E precisava explorar outro tipo de trabalhos mais... mais livre, sem tanta... sem tanta explicação teórica, simplesmente colocar o corpo e já. Simplesmente. E há um vídeo que eu acho que poderia... não é exatamente isso que está a falar, mas há um vídeo aqui que já falamos sobre ele, que tem essa presença de Alicia, podemos verlo já? a ver... vou colocar... depois tu comentas, vamos verlo e depois faz um comentário sobre ele... secusa... não me ver... secagem da forma não. Secagem da forma... de la pariente imeslegada a maldita aliciadora. Amém. 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 te afastasse de esta imagem de la infância. Estou vendo coisas ou isso tem um fundamento? Sim, tem um fundamento, mas é muito interessante ouvir a versão de outra pessoa. E isso me faz sentir muito bem. Sim, na verdade, me faz sentir muito bem, me gusta. É que mais bem a Alicia é a que tem as questões da infância. Ou seja, a Alicia é um trabalho construído precisamente com cores específicos que são primários, tem como elementos infantis. É a Alicia em si a que trae isto que tu estás percibindo. Mas a peça, a partir de Alicia, ou seja, sempre tendrá todas as peças que eu faço com Alicia, elementos que me lleven precisamente a que tenha uma identidade muito clara e que cada vez que esteja fazendo acção com essa identidade quede confirmado por a pessoa que o ve outra das peças relacionadas a. Mas cada uma tem também um fundo, uma razão de ser. E eu não fiz em pandemia acções para Zoom. Ou seja, sempre tive muito conflito em relação à tecnologia e por isso, quando a manejo, procuro fazer peças que sempre este acompanhado com alguém que possa, em este sentido, retroalimentar-me para poder fazer a peça, né? E que o resultado que eu quero, sem exagerar, é o uso da tecnologia. E sempre vai haver corpo, meu corpo. Aí, de alguma outra maneira, sempre vai estar a presença. Não posso renunciar ao corpo, mas me encanta coquetear com a tecnologia e com os meios e tudo isso. Então, esta peça em particular, ao não fazer peças de Zoom, me convidem a fazer uma peça de Zoom. Prácticamente tem muito pouco esta peça, tem aproximadamente quatro meses, talvez. O primeiro, primeiro, eu falei, não, a tenho que fazer com a Alicia porque eu não me estava mostrando absolutamente para nada a minha rostra através de uma câmera Zoom, fazendo performance. Então, ao utilizar a Alicia, me brinda como esta outra identidade, poderla mostrar através da tela e ser irônica, ser também um pouco jogueta, né? Estante, digo, com esta ideia de... Sim, de lo infantil. Definitivamente tem muito que ver a infância aí. Alicia sempre tem esses olhos que são de... como de gente de... de anime japonês, uma coisa assim? Sim. Aqui em México, vocês conheciam a parte excêntrica da cidade, há um grande mercado de todo tipo de coisas. Aí é onde a população se surte. Quando... quando... empiezo a pensar em que fazer formalmente antes de nacer, digamos, Alicia, me passei recorriendo muitos espacios precisamente para encontrar materiales, digo, hacía muito performance por a necessidade de fazer e entender que é o que queria fazer. E nessas grandes tiendas aparecieron os olhos porque há aqui toda uma calle onde se vende para construir muñecas ou muñecos de diferentes tipos para diferentes festividades. Então, entre toda a gama de olhos, foi automáticamente um enamoramento, dizer, esses. E me gostou porque esses olhos, em particular, essa forma de olhos e cores de olhos, em particular, havia em plástico, em diferentes tamanhos. Ah, que bueno. Então, me deu a oportunidade de ir pouco a pouco vendo que, com a mesma imagem, que podia ir fazendo ou que podia ir jogando, né? Então, até que já se quedaron esses em particular, né? Já não podia ser outro tipo de olhos. Então, revisando o vídeo, ao fazer estas imagens, todas as paletas têm defecto. Todas as paletas são paletas que nos passam um controle de qualidade, e depois de tanto tempo entre a pandemia, a ironia, o cansancio da câmera, jogar com essas precisamente desse desperfecto, mas também seguir falando de corpo, porque em um controle de qualidade, as paletas são corpos e ao ser desechadas, também fala de outras coisas, né? Então, tomar por isso o zoom de as paletas e, no final, lice a paleta, me interessa muito a palavra aliciar, não sei se em português, que sim, existe aliciar em português. licear em português significa que é tomar a alguém ou uma pessoa contra a sua vontade para fazer algo que se desea fazer, então, se diz, se diz, licear a uma pessoa é quase como enganar, como levar a fazer uma coisa com o uso da força, obrigá-la a fazer isso, mas não tem exatamente, é muito difícil de explicar, mas é algo que não é bom em geral, é uma coisa que envolve uma sedução não boa, não, não quer ser liceado, sim, exatamente, a esclavidade, por exemplo, é uma espécie de aliciamento, de aliciamento, e, por outro lado, em português não é comum este nome, como nome próprio alicia, então, para nós, suena um pouco como uma coisa original, diferente, sorpreendente de algum modo, e este personagem, então, tuas feito com ele, com este personagem, uma série, esta é uma de as várias performances que tuas feito com isto, e este é muito interessante porque são rostros também, as paletas também são rostros, e tu, a palavra em inglês é muito boa, faz um smash com o rostro, então, o comentário também, e há o comentário inicial, que é uma voz masculina, acho que é de tu companheiro, não sei, que é que fala no início, que fala um texto. o que acontece é que este vídeo se, digo que toda a pandemia ou o que levamos de pandemia evite fazer zooms, ou seja, não fiz zooms, ou seja, eu totalmente o evite, se foi uma decisão de eu não quero entrar ao performance por zoom, eu não quero, então, ao invitarme específicamente a Marcelo Dias de Chile a fazer esta performance, a ele o conhecí precisamente em umas reuniões de onde discutíamos por que fazer performance em zoom, então, ele me escutou quejarme de tudo em relação ao zoom, então, me invita a fazer uma peça em zoom, e, não me pude negar, como que me tentou, então, ele é a apresentação que faz para este vídeo. Isso é uma discussão, eu comecei este canal como que tentando fazer o que assim estava em clases, e não podia mais fazer clases, então, comecei a dar clases entre comidas através do canal, e depois me dei conta que isto poderia ser o que é, e que me esqueci de comentar no início, que este é um projeto, este, esta, esta performance que eu faço aqui, é um projeto, é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Lenguagem e Tecnologia da Universidade Federal de Recúnculo de Bahia. Devo dizer que tu me conheces em São Paulo, agora estou em Bahia, em uma universidade pública, e isto é um projeto de extensão de, cultural, de mi centro, é, bueno, de la universidade pública, e me esqueci de, eu sempre falo de isto, no início do programa, me esqueci de falar, então agora me dá a oportunidade. do pé, sim, e, esse, em particular, o pezolatino, vai uma vez por mês, e agora mudamos, era o terceiro Jueves de cada mês, e agora estamos mudando para o último Jueves de cada mês, sempre às 15 horas. Bom, fazer este trabalho aqui é como, às vezes, discutimos, isto é uma concessão, que fazemos nas mídias sociais, e tudo isso, mas ao mesmo tempo, estamos interferindo neste processo, porque o algoritmo ainda não conseguem muito bem calibrar-se com as nossas informações, porque às vezes levamos uma coisa que é muito diferente da outra, então há também tudo isso, bom, é um debate, de todo modo, e estamos buscando também ferramentas para fazer, por exemplo, esta ferramenta é uma ferramenta desenvolvida a partir de um software livre, que eu utilizo sem pagar nada, gratuito, não porque a universidade a comprou, mas eu tenho toda uma programação para fazer, para testar os limites, e mesmo assim, o fabricante recebe muito bem, e tudo isso continua, então há também uma zona possível de negociação, tudo isso, apesar de todos os problemas que também envolvem isso, nós também utilizamos o Zoom, então, não é uma performance em Zoom, mas houve uma discussão, você sabe que em Brasil há muitas discussões, também, sempre que se fala em performance em Brasil, se fala um pouco de teatro, e houve muitas discussões sobre teatro no Zoom, isso que está falando agora também se passou aqui, e não nenhuma conclusão, no final, e houve muita gente que fez coisas muito interessantes, e outras não tanto em Zoom. Você também me falaste de outros projetos, bom, vamos ao início, então, começou com umas acções que não tinham uma regra, e depois passou por os quatro elementos, se pode dizer, então, fez com as tierras diferentes, diferentes, perdão, diferentes tipos de tierras, depois, antes com o água, depois, agora, na pandemia, com o ar, e o fogo, como vai ser? Não sei, porque ainda não acabou a de aire, a de aire apenas leva uma pandemia, ainda a aire falta muito, muito. Ou seja, não tens um tempo predeterminado de a duração? Não, processos, sim, os processos e como se vayan conectando os temas, me gusta ir como relacionando precisamente os temas com o elemento, tenho que investigar por isso várias coisas e não necessariamente com uma só saída, essa é a vantagem de trabalhar precisamente com Alicia, trabalhar com Totti, e obviamente o mais formal que sou, com o nome, o nome, o nome é que explica as peças, as outras duas, as outras duas são as as perfumas. Ou seja, pode dizer que tem umas Totti, que se chama ela, Alicia e uma outra, Totti, 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 Alicia e Totti são as perfumas que fazem as coisas para Diana, ou seja, isso é muito interessante porque resulta um pouco exquiso, e isso torna tudo muito mais interessante. Justo o vídeo que te passe, me pedieron para uma cápsula de Ancalna Cultural aqui em México de esquizofrenia. Justo. Sí, porque no, pero no está suela, no está suela, hay muita gente que ha feito dobles, triples personas, bueno, esto está también en la Pero me llama mucho la atención cómo se asocia con la esquizofrenia. Ahora que trato con, ahora sí que sobrevivientes de la salud mental, pienso también la esquizofrenia de otra manera, y me gusta mucho aprender de ella. Claro, y tenemos mucho que aprender con ella. Pero mira, entonces al fin de la serie de la tierra viene la chica, viene la maternidad. ¿Cómo fue esto? ¿Piensas que la maternidad es una de las performances más importantes de la vida? No, pero sí necesito performar sobre ella para entender, reflexionar sobre ella. La forma que tengo yo a final de cuentas de procesar las cosas que me suceden y por las cual me gusta investigar precisamente de las cosas que hago es entenderlas a través de la performance y siempre con una relación cuerpo y la maternidad definitivamente es cuerpo totalmente totalmente entonces como entender ese cambio corporal y con una también con una recuperación vamos a y la pongo que no sé si esa es la palabra que quería usar también de procesos muy largos entonces entender todo eso eso necesito reflexionar con la performance y el cuerpo y cuando viene Camila también viene ella con sus performances porque las chicas los chicos vienen con un espíritu hay quien diga que los verdaderos performeros son los chiquitos aquellos que hacen las performances más interesantes que piensas me la preguntaron y sigo pensando que hacen la acción más básica que es el juego y cuando un niño juega es super claro se ve la persona que va a ser o la persona que la están educando ser esto es increíble como saben ser más allá de dramaturgia y todo eso no necesitan nada para que se pongan todas las cosas en escena se hace todo increíble esto bueno y ahora cuando llegas al tierra al aire que pasa con el aire durante la pandemia te pasó lo mismo que yo que se te quedó como que totalmente sorpresa cuando en marzo de 2020 ninguno a ninguno era más permitido salir de la casa no sé se pasó lo mismo en méxico pero para nosotros acá en marzo fue el momento en que todo el mundo se se tornó muy extraño muy bizarro yo me parece que yo lo viví como como del micro al macro me refiero el micro desde el encierro en casa porque hay total incertidumbre no como tal una prohibición pero sí miedo y que de alguna manera es control entonces vivirlo de ese encierro pequeño a de repente como precisamente enciendes algún medio sea lo que quieras encender lo que tengas a la mano y depende del medio también es como se pasa la noticia aquí en México no la mayoría no tiene sistemas dispositivos electrónicos o sea lo más electrónico es la televisión en los lugares más apartados entonces cómo se ve el mundo a través de la pantalla y cómo va mutando de acuerdo a la pantalla que tengas eso para mí era a veces abrumador totalmente abrumador por otro lado hubo mucha conexión virtual precisamente con mucha gente sí sí entonces las fases anteriores volvieron todo eso reencontraba pasó lo mismo conozco encontrábamos todas las personas que no víamos hace mucho tiempo yo venía de San Pablo estaba hace dos años o tres años en Bahía de repente de repente todos los amigos de San Pablo estaban ahí una vez más estábamos encontrando todo porque no había lo que hacer sino abrir las pantallas como dije los encontrar y hacer proyectos de esta forma entonces desde ahí empezó la idea del aire desde ahí si 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 o sea bueno te digo yo venía trabajando apenas un año con yo lo ligaba en ese momento con la vainilla y la vainilla me regresaba como a la cultura a la tierra y otro tipo de cosas al cerrarse digamos en ese sentido de la percepción o sea de repente ya el oler se volvió como de otra incluso por la misma pandemia si dejas de oler nadie creo que se le importara antes lo que olía pero cuando les dijeron que si se enfermaban dejaban de oler pues ahora perder el olfato era era preocupante no claro por supuesto como poder como te puedes comer todo eso se torna muy difícil sí 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 entonces de alguna manera vi que si era importante esta investigación olfativa que yo estaba haciendo pero insisto al cerrarse y quedarse menos formas de percibir entonces me me aislé sí no 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 pude pero quise entender entender te digo entré a muchos foros de como de discusión en sentido dices de la performatividad a través de la pantalla precisamente con el Vera Santa María clínica para para hablar sobre el medio o discusiones interesantes y no es que llegáramos a una conclusión al final de cuentas no pero pero simplemente empezar a hacer acciones a través de la pantalla para también desmenuzarlas eso me hacía mucha falta o sea me ayudó sí pero me gustaban estos pequeños encuentros de discusión y de aprendizaje yo empecé a estudiar mucho en línea así que tomar por eso hay una explosión hay como que una explosión de esto este canal incluso que tiene más de mil contribuyentes ahora de inscritos es un ejemplo ¿no? mucha gente interesada en tener contenidos ¿no? en la red y poder estudar en línea sí sí y bueno y en mi caso con mi hija también era mucho más fácil claro entonces por donde la también se abre por eso te digo no puedo sacar una conclusión negativa aunque sé que hay mucho que criticar ¿no? sí claro simplemente ecológicamente el medio o sea todo tenemos aquí un otro video que se llama no sé si se pronuncia en inglés Tritone Interface Project o Tritone Interface Project o algo como así que es de esta de esta parte del aire o no no esta era la parte cuando estaba como configurándose Alicia para jugar con los medios electrónicos eran los primeros coqueteos que tenía con renegando es que reniego mucho renegaba del video como tal también como performatividad el video exclusivamente y conocí el Live Cinema y fueron mis primeras exploraciones con Live Cinema este es en el año de 2000 como 2008 probablemente ah sí bueno antes de 2010 no lo tengo fresco la verdad no lo tengo fresco pero hay una cosa muy interesante que tú no hablaste del otro video que vamos a hablar ahora pero vamos a escuchar a ver escuchar el video después quiero hablar sobre el sonido de estes de estes videos de estes de estes de estes de estes de estes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 uma mesa muito simples de produção, explica melhor isso, que é esse aparelho que está operando, você e as outras pessoas que estão na sala? Com um circuito muito simples, em uma mesa, montamos como seis tipos diferentes de timbres, me refiro a diferentes tonalidades, alguns tinham música, outros só eram de campanha, regularmente todos sonam chileiros, são timbres aqui de porta muito simples, mas alguns tinham variedade de música, então podia sonar algo um pouco mais dulce, o que tentávamos fazer era que se escutasse forte, já que era um dispositivo demasiado sencillo, mas forte para que ajudasse a máquina que está a um lado a ser captado o sonido, e poder ser procesado em MaxMSP, que é um software que naquele momento estava, não sei se de auge, mas ao menos eu estava vendo muitos trabalhos que se desenvolveu através dessa plataforma, então pude armar essa colaboração de Antonio Domínguez e Alejandro Uranga, e foi como, Alejandro é fotógrafo, então com ele fizemos as sesões de fotografia de como criamos os rostros, e a parte performer, e com ele intervine, e o único que fazia Antonio, obviamente depois de programar, era revisar que a máquina não se atascasse precisamente em um sonido, que fora demasiado agudo, então assim era como se procedia técnicamente com a peça. Sim, os sonidos disparavam umas imagens, uns efectos, uns efectos sobre as imagens, não é isso? Então as imagens mudavam, tinham efectos em consequência dos sonidos que produziam. Exatamente. Bom, então vou voltar para a pergunta que eu fiz antes, que é obvio que é uma provocação, agora que já fizemos todo o período, o que vem depois, tu me disse que não sei ainda, mas não há nem sequer uma figuração do que pode ser o fogo. Não, estou ainda demasiado metida, digo que agora o que mais me interessa é ser uma aliciadora, eu sim quero ser aliciadora, e quero, já fui uma aliciada, agora quero ser uma aliciadora, então este processo pandêmico me está ajudando muito a lograrlo, então estou trabalhando com a alicia muito em relação a, agora sim, alicia, alicia. Você pode falar de uma das performances que você fez, porque não temos uma documentação, um registro de essas performances mais recentes? Você pode falar desse ciclo em geral? Não, estou fazendo... Bom, sim, estou fazendo performance com a alicia, mas estou fazendo por WhatsApp. Então, a única documentação que tenho são os pantalazos do WhatsApp. Sim, sim, claro. As conversas, mas como não queria usar Zoom, preferi usar, sim, o dispositivo, um dispositivo mais cómodo, que pudieras verlo por telefone, que pudieras colocarte uns audífonos e ouvir os audios, que foram colaboradores. O que envias são audio, vídeo, ou todos? O WhatsApp pode usar tudo, tudo. Havia textos, havia audios, havia gifs, havia emojis, havia colaboradores, se alguém queria intervenir, já seja com emojis, ou... Sim, claro. Sim, tenho stickers. A alicia já é um emoji, e pode ser, inclusive... Sim, claro. Sim, tenho stickers. Sim, tenho stickers. De Instagram. Sim, tenho stickers, tudo. Sim, tenho stickers, tudo. A alicia já é mediática, eu não. E a alicia está em Instagram também? Não, está Diana nada mais. Sim, ainda não tem Instagram. Gostou muito o WhatsApp. Ah, sim. Sabe que o WhatsApp, no norte, no nordeste de Brasil, é o meio da comunicação principal. Também é uma grande discussão, porque a coisa das redes sociais a produzir um aspecto político muito sério, não? Porque é o ambiente de as fake news, de tudo isso, e inclusive toda a confusão que se processou deste governo fascista que temos, de tudo isso. Justo é do que falo em os performance com a alicia por WhatsApp. Falamos de data, falamos de contaminación, por uso de medios digitales. Me dou o permiso de poder criticar o WhatsApp usando o WhatsApp. Que incrível. Bueno, tu és uma perfumadora que aportou um tipo de informação muito raro e muito interessante, que é totalmente original em relação à própria performance em geral, porque os registros são quase impossíveis de encontrar. Os processos são longíssimos, é um duracional de anos, não? Então, me parece que o trabalho é muito interessante, porque é um trabalho que vai precisar muito tempo para que se possa compreender todas as relações possíveis, não? Isso é muito interessante. Até que se acabe a série de fogo, isso eu tenho claro desde que a gente iniciou. Bom, vamos esperar que a série de fogo se quede, quando tu te quedes muito vieja, então você começa o fogo, não? Não, de verdade, isso é um logro que quero fazer, e isso sempre, desde que iniciou todas as séries, é o dia que eu termine a série de fogo, ou seja, que passe por lá e termine a série de fogo, esse dia eu vou saber fazer performance. É uma declaração. Que bom. Bom, está registrado agora, então depois você pode cobrar isso. e podemos falar, há um statement aqui, não? que foi feito. Isso se queda muito bom, falar de espanhol. De uma Universidade Federal de Recôncavo de Bahia, uma universidade pública de Brasil. Ah, não vou fazer uma observação antes de terminar. Perdão, perdão, perdão. É que me quedo, me quedo resonando isso de, 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 tu performance son difíceis de encontrar. O que passa é que a mim me interessa também muito o arquivo. E já de que hablábamos de exterça e esta questão do arquivo, acho que me dedicado a deixar registro de minhas coisas por meio impreso em arquivos. Então, tenho, tenho como o gosto de poder fazer, incluso, obra que serve como arquivo e poderla deixar em arquivos. Então, isso é o que eu acho que me interessa mais, que esteja na rede, ao menos por agora. Bom, veja que a paradoja total que estamos vivendo agora é que, às vezes, quando você perde os dados, por exemplo, de uma contraseña, você tem que escrever no papel. Então, a revolução digital que era para acabar com o papel, ainda fez mais papel. Então, então... E quem sabe, Lucio? Agora sim que quem sabe. Quem se acaba primeiro? Se rompe a nuvem? Ou se quema a biblioteca? É como... Sim, sim. Claro, está muito, está certíssima. Isso é muito interessante. Vou meditar sobre isso depois. Obrigada, querida Diana. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu faço oportunidade, então me permito isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Seguimos, então. Perforo Latino, volta no mês próximo com mais um convidado ou uma convidada da performance latino-americana. Obrigada, Diana. Quédate aí que vou à despedida. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.